Oi gente, tá havendo acho que um pouquinho de equívoco, tá? Com esse negócio aí, não, não tô assim nervosa só por causa do negócio lá de da Flon com Rosana, com como é chama? Ai meu Deus do céu, esqueci o nome lá da Rose, da menina lá, não, não é só isso não, é tudo, é tudo, por quê? Vou lá no canal da coisa, como é que se diz? Te responde, né? Vai cuidar você do seu canal, da Lauriceia, porque falou que ia abrir uma caixa postal, eu falei assim, oxe, o negócio é esse? Todo mundo agora, é caixa postal, vai cobrar pra falar de outro canal, é uma bagunça, daí vou lá na Roseli, que colocou lá, né? Até chorou na live, entendeu? Falando lá da Raquel, não sei o que lá, o título lá, Raquel bêbada na live, daí eu fui e comentei, não, falei, como é que fala o negócio? Aí eu fico tão nervosa que eu até gaguejo, daí eu falei assim, mudo o título, já que tá chorando, né? Pra mulher não coloca Raquel bêbada, daí me responde lá, que não era pra chamar as pessoas, pra vir, não sei o que, não sei o que lá Então, daí já não, daí já, tudo bem, que a gente tem que colocar título, não? Pra chamar atenção, mas daí não vem, né? Me dá uma de louca, dizendo que tá comovida com a situação da menina Então, já escracha logo, vamos escrachar, já que é só pra ganhar o dinheiro, não ter coerência, visar só a visualização, a monetização e o dinheiro, então vamos já ser escrachado, vamos colocar a bomba aí, virar todo mundo kamikaze Ah, pelo amor de Deus, é isso, ó, eu não tenho nada contra ninguém, pra mim, o pessoal pode ganhar dinheiro com o que quiser Mas uma coisa que eu não gosto é da hipocrisia e o cinismo, então não vem combater, é a mesma coisa Eu vou combater a guerra não contra, sei lá, contra os estrupador Daí, pá, um membro da minha família vai estrupar alguém e eu vou lá esconder ele Não tem senso, né gente? Não tem senso, não tem sentido na vida É hipocrisia, então daí já não fala mal do governo, não fala mal porque o princípio começa de cada um a cada um Por isso que o que que tá tudo aí? O mundo inteiro, que seja Itália, que seja Brasil, o mundo inteiro tá esse putifério por causa disso Porque todo mundo, né? Ai, porque quando é pra mim, ai, eu posso Quando é o outro, não pode, não Se não pode, se você acha que aquilo não é certo, então serve pra você, serve pro outro, serve pro outro e serve pro outro Entendeu? Conveniência? Não Não é quando é conveniente pra você, ah, não tá bom Daí quando é, né? Ah, daí, daí eu fico louca, fico louca, olha, é por isso É por isso que eu falei pra Iume, falei lá pro Rafael de Boçã, pra Ana Manuel, que eu não podia Durou, durou até bastante, eu calminha, durou até demais, durou, tava durando, tava durando Entendeu? É por isso, é por isso que tem que ser falso, tem que realmente colocar na bunda de todo mundo É que eu sou besta, eu e não consigo, mas tem que ser mesmo a si mesmo, entendeu? Tem que ter falso dentista, falso médico, e gente que é falsa fala que é pobre e não é pobre, entendeu? Fazer que nem os íngaros, os ciganos, porque aqui temos os ciganos, entendeu? Que fala que não tem dinheiro e anda com Mercedes, entendeu? Pega com tributo do governo e tem mais dinheiro do que muita gente aqui que trabalha É, tem que ser assim por quê? Porque o povo gosta, o ser humano gosta de ser enganado Tá? Tchau! E isso, não sei se pra todo mundo que tá aqui, que serve Mas que pra muitos serve, serve, viu? Tchau!